Fala galera, beleza? Hoje começou um novo vídeo aqui com vocês, um novo projeto no canal que é esse Volvo VM Vamos fazer a calceria dele toda, a cabine, eu não pretendo mexer muita coisa ainda Mas o primeiro passo aqui, o primeiro vídeo vai ser sobre o chassi dele Eu vou fazer um truque mesmo, não vou fazer bitruque nem toco Então a calceria ainda, não sei se eu não defini a calceria ainda Eu sei que vai ser a calceria granel, porque eu já fiz um baú no canal, você viu, tem uma célula aí, o projeto é da célula Vai ser um granel, só que eu não sei de que ainda, né? Mas em geral, vem dos bombeiros que eu tirei os adesivos e o giroflex Vai ter coisa aqui, vai ter vídeo ensinando várias coisas sobre ele no canal Se você tem um aí, inscreva-se pra tá vendo tudo e bora pro vídeo Aprender a fazer um chassi bem da hora Os materiais principais que nós vamos usar vai ser uma serrinha pra você cortar o material, né? No caso da madeira, o chassi vai ser de madeira Que é o material mais fácil pra trabalhar, diferentemente do metal, que é difícil Madeira que você vai precisar, né? Pra fazer No caso aqui eu só tenho uns pedaços que sobrou, né? Essas madeiras eu encontrei jogadas na rua mesmo, tava andando na rua Achei vários pedaços grandes, esses daqui são só restos que sobrou Pra mostrar pra vocês, a madeira, até pequena assim dá, ó Porque, você vai entender o porquê Cola, também vai precisar de cola Algo pra marcar Uma furadeira, que eu não vou trazer uma furadeira aqui pra mesa Mas é uma furadeira, você entendeu? Furadeira, qual o tamanho da broca? Você vai precisar usar Aí depende Você vai ter que ver o tamanho da madeira Não pode ser, for fazer um buraco enorme pra colocar um parafuso enorme No caso eu vou fazer esse parafuso aqui Que é um parafuso de madeira Eu usei parafuso de 3 centímetros de comprimento No caso, esse daqui, 3 centímetros de comprimento A grossura dele não é bem determinada não Você faz a grossura que você achar que deve No caso, como eu só tinha uma broca pequena Eu fiz o tamanho da minha broca Você pode seguir a mesma coisa aí E material básico é isso Bom, assim como em todo projeto O primeiro passo é estar tirando as medidas Eu vou mostrar aí mais Medida pra você de forma de foto Que eu acho que fica mais fácil Aí depois eu volto aqui pra explicar pra vocês as partes O que vocês viram aí vai ser para um caminhão de truque, né Ou seja, dois eixos atrás Eu vou fazer uma calceirinha granel Que eu acho que é um, esse tamanho aí É um tamanho bom pra fazer Mas agora eu vou falar sobre as partes do chassi A primeira parte aqui do chassi É essa parte lateral aqui, ó Que vai ficar do lado dele Essa parte que define o tamanho do chassi Se ela for maior, mais comprida O chassi vai ser mais comprido Consequentemente a calceirinha também Ela tem 40 centímetros E 5 centímetros desse chassi aqui Entra pra dentro da cabine Que é esse daqui, ó Até aqui onde ele encaixa Que é no suporte do eixo da frente Ele entra 5 centímetros aqui pra dentro Então quando olha de lado assim, ó Essa parte aqui tem 35 centímetros Que vão ficar pra fora E que vai receber uma calceirinha granel aqui em cima Aqui dentro, como vocês podem ver Tem uma parte na frente Eu prendi por 3 parafusos, né Dois aqui Mais um aqui atrás Que eu não terminei de parafuso ainda, né Tem que terminar depois A próxima parte é esses suportes aqui O tamanho dele varia bastante Pelo tamanho dessa grossura Desse daqui, ó Se ele for mais grosso Essa peça vai ser menor Se for mais fina Essa peça maior Nem todas as madeiras Vão ter 1 centímetro igual o meu Se for madeira pode ser diferente, né Aí vai variar No caso aqui, ó Na largura do chassi original é 5 centímetros, ó Ou seja, dessa ponta aqui Até aqui do chassi original 5 centímetros Então, consequentemente Todo esse conjunto aqui Daqui de cima até aqui embaixo Tem que ter 5 centímetros Aí o que eu fiz pra descobrir O tamanho dessa daqui do meio É uma conta simples Peguei o de cima A grossura desse No caso é 1 centímetro Mais a grossura desse Que deu 1 centímetro também 1 com mais 1, 2 Pra ficar Pra só até Aí como eu preciso de 5 centímetros Aqui deu o tamanho de 3 centímetros, né Que 3 com mais 2, 5 É uma conta simples Aí eu coloquei 3 Por que eu coloquei 3? Coloquei um no começo, né Não, coloquei um no fim Um no começo Ali atrás E um aqui no meio Só de suporte mesmo Pra ele não Amassar, né Porque eu ficava dobrando Bastante Ele dobra um pouquinho, né Como sempre Eu coloquei no meio As madeiras Ela tem 1 centímetro Tá 1 centímetro quadrado 1 centímetro aqui 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 do lado Ela é 1 centímetro quadrado Todas as partes dela Mas esse tamanho Despedacinho aqui Varia do tamanho Da sua madeira aqui lateral Pra prender Esse suportezinhos Aqui do meio É o chassi Eu usei parafuso, né Qual é o tamanho Do parafuso? O tamanho do parafuso De largura, né Eu precisaria De um paquímetro Pra informar pra vocês Corretamente Mas eu comprei Um parafuso Do tamanho Da minha broca Que eu tinha aqui Eu tinha uma broca Pequenininha Comprei um parafuso Do tamanho dela E O tamanho Comprimento O comprimento Ele não pode exceder 2 centímetros e meio Cada Porque você lembra Que aqui tem 5 centímetros 2 centímetros e meio Pra cá 2 centímetros e meio Pra cá Vai dar 5 Então você pode Comprar parafuso De 2 centímetros De comprimento Que tá bom Mais ou menos Igual esse daqui Esse daqui tem um pouco Menos de 2 centímetros Ele pode ser igual Ele também Eu fiz isso Pra várias partes Também aqui atrás E aqui na frente Que ficou oculto, né Porque Tá preso E esses parafusos Daqui Eu fiz da mesma Grossura Só que esses daqui Pra prender A cabine Na calceria Eu usei Parafuso com rosca Que eu já vou explicar Já já Mas eu Tem muita gente Que eu vivo usando Super cola, né Ou cola de papel mesmo Mas eu não aconselho Porque Com o tempo Ela vai soltar Se molhar Ela pode soltar E não é tão firme E confiável Quanto um parafuso Você pode usar os dois Cola de papel Com parafuso Também vai ficar bom Mas eu fiz desse jeito Aqui que vai ficar Bem firme Depois eu dei Uma lixadinha Pra dar acabamento Aqui em cima Pra ficar retinho Porque a parte de cima Tem que ficar reto Pra calceria Apoiar em cima Como vocês tinham visto Aí pra prender O chassi A calceria Eu usei Dois, três parafusos Não Aqui embaixo Dois aqui Com porquinhas Pra ele apertar bem Eu só furei Um braço no plástico E na madeira Juntos aqui E aqui embaixo Também Furei com A madeira Eu furei com furadeira Mesmo o tamanho Do parafuso Lá de cima E Furei O plástico Com prego quente Aí eu só coloquei O parafuso Ele vazei A porca O parafuso Enrosquei A porca nele E apertar bem Ainda não terminei De apertar Depois que apertar Ele vai ficar bem Apertado E não vai ficar Se movimentando Quando eu tenho Uma dúvida Que muitas pessoas Tem É sobre o Comprimento dela Pra não ficar Parecendo um caminhão De colchão E Eu fiz Esse daqui Como eu falei Quarenta centímetros Sendo que Só trinta e cinco Ficou pra fora E cinco entraram Pra dentro da cabine Pra uma miniatura Toco Fazer ela Toco Eu recomendo Você fazer De trinta A trinta e cinco Centímetros Ao todo Ao todo E numa miniatura Bitruque Eu recomendo Fazer Quarenta e cinco Centímetros Por aí Eu acho Que fica Um tamanho bom Mas Esse daqui Como ele é Truque Eu fiz Quarenta centímetros Simples Eu ainda Não colei O eixo Ela está solta Aqui Não está colado Vou fazer Isso Nos próximos Vídeos Espero que você Possa ver Também Se tiver Um vovô Que quer fazer Um projetinho Seguindo as dicas Seja bem-vindo A se inscrever No canal Pra acompanhar Vou fazer várias Coisas ainda Pra ele Ensinar a fazer Calcerias Inéditas Aqui no canal Que eu não tinha Ensinado a fazer Antes Mas É isso O vídeo Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Se gostar Deixa o like Inscreva-se No canal Como eu falei Pra vocês Ainda vou dar Continuidade A esse projeto Ele só está No começo Ainda não é O começo Do projeto Ainda tem Várias coisas Para fazer Mas O A costela Mesmo Do carro A parte principal Dele está Feita Que é o chassi Depois de Só acoplarmos Coisas nele Como tanque Escapamento Fecho de mole Essas coisas Que nós vamos Acoplando Carrosserina Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Obrigado por estirei Tchau 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 Tchau